Hoje eu tenho uma história de renúncia e de milagres, uma história de completa transformação. Hoje a minha convidada no Mais Forte Podcast é Daniele Nazário. Ela que viveu uma vida na promiscuidade, na prostituição, na homossexualidade e entregou sua vida a Jesus. E hoje ela é uma serva do Senhor e tem muita história linda para contar de tudo aquilo que ela tem vivenciado desde que ela entregou a sua vida. Dani, foi um prazer ter você aqui. Eu fiquei muito impactada, muito feliz de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que você tem vivenciado, seus milagres, fruto de muita renúncia, mas que estão trazendo tanta paz ao seu coração. Eu tenho certeza que muitos vão ser edificados com essa palavra. Foi bom? Você gostou? Foi maravilhoso, gente. Não perca, tá? Assista em nome de Jesus. Seja alimentado. Isso mesmo. Esteja com a gente no canal Karina Bach do YouTube. Esperamos vocês. Até lá.